Mais um projeto Cine Melhoridade foi oferecido para o público da Melhoridade, uma iniciativa da Nipoflexia Norte. Aldo não escondia a alegria em oferecer uma tarde muito descontraída e diferente para todos da Melhoridade. Alguns chegavam a pé mesmo, outros de ônibus, mas todos eram recepcionados com muito carinho e já ganhavam uma senha que em poucos minutos garantiriam a participação de um sorteio de brindes da Nipoflexia. Uma verdadeira multidão veio participar do Cine Melhoridade. Aldo Murtian fala das cidades que vieram para o Cine Melhoridade. Hoje o pessoal aqui está de Japurá, São Tomé e Jussara. Está aproximadamente 150, 160 pessoas. E é o reconhecimento do trabalho, a segunda sessão que o pessoal está vindo aqui, cada vez aumentando mais e dando mais credibilidade ainda para o Cine Melhoridade. A garota propaganda da Nipoflex marcou presença e deu o seu recado através do seu belo sorriso. Bom, todo mundo já acomodado, Aldo agradeceu a presença de todos e alguns tiveram uma sorte grande e saíram com um belo brinde. Coordenadores das cidades participantes falaram da importância de iniciativas como esta. É uma iniciativa muito boa, que mexe com as pessoas mais idosas, que estão meio paradão. Isso faz parte de movimentar a mente das pessoas. Através da Nipoflex, que fez esse convite para a gente, para trazer a terceira idade, para participar dos filmes, dos eventos. Então foi muito bom. A terceira idade nossa gostou muito. Já é a segunda vez que eles voltam. E hoje a gente trouxe 63 pessoas. 30 pessoas. 40 mulheres. Nossa, estão muito entusiasmadas, muito felizes com essa iniciativa da Nipoflex. Muito importante, né? Essa atenção com a terceira idade. E a gente, como professor, como profissional da educação física, a gente está muito feliz com a iniciativa. É uma satisfação muito grande em poder estar proporcionando esse momento cultural para as pessoas. Tem muitas pessoas que estão aqui, que é a primeira vez que estão vindo para o cinema. Tem outras que é a segunda, veio a primeira vez no mês passado, que nós também trouxemos. Então, para nós da Nipoflex, é muito gratificante estar podendo proporcionar para esse pessoal da melhor idade esse momento cultural. O trabalho vai continuar. Com certeza. Esse aí é só o começo. Todo mês aí a gente vai estar chamando toda a cidade da região para estar vindo aqui para o Cine Teatro Cianorte.